Bonjour! Hoje eu vim contar pra vocês a história de Julien. Julien é um jovem francês de 27 anos que mora na cidade de Vannes, no departamento da Bretanha. Eu vou contar pra vocês uma aventura que ele viveu lá faz pouco tempo. Essa notícia saiu por todo canto, né? Nos jornais, na televisão, por todo canto se falou desse evento. Então pronto, eu vou contar pra vocês agora mesmo a história de Julien. Mas antes disso, não esqueçam de dar aquele like, de desenvolver esse canal comigo. Tá começando a esquentar, viu gente? Vamos lá, vamos lá participar dessa evolução. Obrigada a todo mundo, a aqueles que estão fazendo comentários, que estão me contactando pelas redes sociais. Eu vou agora mesmo contar pra vocês a história de Julien. Vamos lá! Quando eu terminar essa história, vocês imediatamente vão fazer comentários aqui embaixo porque eu gostaria muito de saber o que danado vocês pensam, o que danado vocês iam fazer se acontecesse a mesma coisa com vocês. Eu sei o que eu faria, mas eu gostaria bem de saber o que vocês fariam se acontecesse essa mesma coisa. Vamos fazer o pacto. Se vocês contam, eu também conto o que eu faria no caso de Julien. Essa história aconteceu faz pouco tempo, a semana passada, faz uns 15 dias mais ou menos. Julien estava em casa, era um sábado, sábado de manhã. Ele estava em casa porque ele tinha feito encomenda, né? A mulher dele, mais precisamente, tinha feito encomenda de um maiô de banho, um maiô de banho, né? De repente, o facteur, o agente do correio, ele chega e dá uma encomenda a Julien. Julien, pensando que era a encomenda dele, pegou, assinou o recibo de recepção e entrou, né? E abriu a encomenda dele, ele achou um pouco pesado, mas nem ligou, né? Sempre esperando encontrar o maiô de banho, né? Dentro do pacote. Ele abre o pacote e, de repente, ele encontra... Vocês não podem nem imaginar. Vocês imaginam, mais ou menos, o que danado ele encontrou dentro desse pacote. Pois é, gente. Julien, nesse dia, amanheceu com a estrela iluminando ele. Dentro desse pacote, tinha várias moedas de Louis de ouro, feitas mais ou menos em 1900. E algumas barras de ouro dentro desse pacote. Só ouro pra Julien. Bem novinho, 27 anos, né? Eu acho que ele pensou, estou com a vida feita. Ele chama a mulher dele, mostra o pacote cheio de ouro. E, de repente, ele olha que o destinatário não era ele, né? Ele olha e percebe que o endereço se encontra a mais ou menos 2 quilômetros da casa dele. Aí, ele ficou assim, meio sem saber o que fazer. E foi até a casa da pessoa, do destinatário. Que era um colecionador de obras raras. Certamente de ouro também. Julien bate na porta dessa pessoa e não encontra, de jeito nenhum, ninguém dentro de casa. Não encontrando ninguém nessa casa, né? Ele, o que é o que ele faz? Ele vai embora. Levando o pacote com ele. Só que ele não entra em casa. Ele vai ao comissariado de polícia e entrega esse pacote cheio de barras de ouro e moedas de ouro. Entrega ao comissariado. Então, vocês imaginam, minha gente. Ah, meu Deus do céu. Me digam o que era que vocês fariam. Se vocês iam no comissariado. Ou se vocês guardariam todo esse dinheiro. Então, pronto. Então, foi o que aconteceu com o Julien. Julien, um sábado de manhã, abre um pacote que não era destinado a ele. Mas, ele, como estava esperando a encomenda, ele abre o pacote e se depara com esse horror de ouro. 700 gramas de ouro, o equivalente a mais ou menos 20 mil euros. 20 mil euros dá 80 mil reais. Mais ou menos, né? 80 mil reais. Vocês imaginam o dia de chance de Julien. E Julien pegou toda essa fortuna e foi dar o comissariado. Mas, Julien não ficou com as mãos abanando. A Sociedade Nacional do Ouro, que tem enviado essa encomenda a esse colecionador, ofereceu a Julien uma barra de ouro. Na reportagem, eles não dizem de quanto era essa barra de ouro. Mas, essa sociedade, para agradecer a honestidade de Julien, eles ofereceram essa barra de ouro. Moral da história, a honestidade ainda paga. Vou ficando por aqui e amanhã eu venho com outra história também, tá certo? Tchau, bisu!